Estamos aqui no Espaço Corpo e Mente em Varzé Grande Acabei de fazer uma sessão de reiki aqui É sessão né Cris? Fala! Isso com a terapeuta holística Cris Ferreira E ó, ela vai mostrar um pouquinho do trabalho que aqui vai explicar pra vocês Pra você que tá aí no dia a dia, na correria, cansado, estressado Às vezes com dores que você nem sabe da onde surgiu Procura! Talvez aqui você tenha um bom caminho pra ficar mais tranquilo, mais calmo E aguentar os baques do dia a dia Se liga aí Cris, o que é uma terapeuta holística? Na verdade, ele vai olhar o ser humano como um todo Porque às vezes você vai no médico e você vê só o físico específico Aqui a gente vai olhar como um todo Olhar o porquê da dor física e emocional O que que essa pessoa está mentalizando, está atraindo energeticamente Que está, vamos dizer assim, sujando o seu campo áurico, né? A sua energia e trazendo pro físico também Isso pode deixar a pessoa com dores, tristezas, sentimentos Isso, e aí a gente vai olhar qual é a parte do corpo que está, né? Em desequilíbrio, em desarmonia Se é o físico, já na dor Ou se é o energético, tá? Então aí nós trabalhamos através dos chakras Que são pontos de energia que nós temos no corpo Então quando a energia está bem fraquinha Podemos ter estagnação, desânimo, tristeza, apatia, né? Ficar sem vontade de realizar as coisas Então olhamos o energético também, tá? Ô Cris, você acabou de aplicar em mim o reiki Isso O que é o reiki? O reiki, ele é uma troca energética Pra ficar mais fácil da pessoa entender assim No dia a dia nos conectamos com várias pessoas Que são movidas por energias, né? O nosso corpo é movido por energia Então acabamos conectando de que forma? Vamos supor que a criança, né? Ela corre, brinca, suja ali na lama, né? Então o que que aconteceu? O que que acontece com o nosso corpo? Nós nos conectamos com pessoas Que às vezes só vivem na reclamação Ficam ali só na tristeza Falando da vida dos outros, né? Naqueles pensamentos pessimistas, negativos Então assim, acaba que Essas pessoas, quando a gente entra na mesma vibração que elas Sujamos, né? Vamos dizer, o nosso campo áurico Que é o nosso outro corpo que nós temos Que é onde vai movendo a energia, né? E aí através dessa sujeirinha Começa a estagnação das nossas energias Então quanto mais vibramos No bem, no amor, na alegria, né? Na disposição Nosso corpo vai ficando Com energia melhor, né? E disposto pra estar realizando as coisas do dia a dia, né? E quem quiser conhecer o Reiki Quiser saber mais informações aqui Como faz pra entrar em contato Pode ser pelo 6599298-8557 Pelo Instagram também Do Espaço Corpo e Mente Que é arroba Corpo e Mente VG E pelo meu Instagram Que é arroba Cris Ferreira A terapeuta E aqui no espaço nós temos também Outras terapeutas Também, né? Que atuam com constelação Com massagem Com a Gleice Que trabalha também com o sagrado feminino Resgatando, né? A essência da mulher PNL, hipnose Ela trabalha com essas técnicas também Quem estiver ali estressado dia a dia Procura aqui Estamos aqui prontas pra lhe atender Pra lhe auxiliar ao despertar Daquilo que é o necessário para você E você se autorresponsabilizar Por aquilo que você também está atraindo, né?